Música Uma das datas mais elegantes do nosso calendário é a homenagem que é prestada ao dia do trabalhador. O trabalhador que através das suas mãos, através da sua intelectualidade, ele conquista o pão nosso de cada dia. E uma maneira bastante dinâmica de homenagear este indivíduo que é o trabalhador é através da arte, através da cultura. E a força sindical, ela trouxe esse presente para a cidade de Imbuguaçu, que é o grupo Katinguelê. Estamos aqui com o Diguinho, né? Uma alegria recebê-los na cidade de Imbuguaçu, de maneira específica no nosso centro cultural. O que o público de Imbuguaçu pode esperar essa noite através da arte de vocês? A alegria é toda nossa, o prazer é todo nosso. E nós rodamos o Brasil nessa data especialíssima para presentear o trabalhador do nosso país, que é tão sofrido, que pega ônibus lotado, que pega metrô, chuva, para levar o seu pão de cada dia para casa. Nós vamos trazer a alegria do nosso repertório com as músicas que fazem parte desses 28 anos de trajetória do Katinguelê, brindando com a música de trabalho Toda Chique, que nós vamos cantar em primeira mão aqui para o pessoal. Toda Chique é ótimo, né? É legal Toda Chique, 28 anos aí de carreira. E a gente percebe ao longo de todos esses anos uma evolução na arte de vocês. Como vocês estão produzindo arte hoje? Você percebe uma evolução, uma mudança, mudou muita coisa? Ou não se distancia da essência? A gente tenta não se distanciar da essência do Katinguelê, mas teve que mudar, até porque o mundo, na era da internet, muda todo dia. Então a gente está tentando trazer isso para a nossa música, englobando bastante coisa no nosso show. A gente canta música sertaneja, a gente canta funk, porque o show do Katinguelê é um show para todo mundo, para a família inteira, para crianças de 11, até as pessoas com mais idade. E uma pergunta que não poderia faltar, até por causa do meu ofício, né Wilson? Fé, Deus, vocês são homens, pessoas que têm famílias, o artista geralmente é bastante devoto, tem uma espiritualidade muito específica. Partilhe essa espiritualidade, ou essa experiência particular de vocês, do grupo Katinguelê com o público do Paz Cultura. Como vocês se relacionam com Deus? Nosso relacionamento com a fé é muito intenso, até porque a gente passa muito tempo na estrada, longe da família, e se a gente não se apegar a Deus, a gente fica sem chão. No nosso trabalho a gente conhece muitas pessoas que às vezes têm o coração impuro, e a gente precisa se purificar. Então cada um tem a sua fé, cada um tem a sua religião, e a gente respeita todas as religiões, por isso que é um prazer estar no seu programa, falando para o seu público, porque eu acredito que Deus, Ele olha o nosso coração. E o artista, o cantor, o músico, eu acho que a música você está mais perto de Deus, né? Então a gente tenta trabalhar isso na estrada, quando a gente está com saudade dos filhos, saudade das esposas, de mães, de parentes, né? Se apegar a Deus para poder continuar trabalhando e levando alegria para o nosso povo, que precisa da nossa música. Mais uma vez, em nome da prefeitura, da cidade de Muguaçu, nós gostaríamos de agradecer a presença, em nome do público do Paz Cultura, obrigado também por nos receber mais sucesso. Paz Cultura! A gente vai tocar essa festa. Olha, eu queria aqui agradecer de coração, em nome da cidade de Muguaçu, e dizer que ano que vem, Padre, já é um compromisso meu aqui com esse povo. Nós vamos sentar um carro, sério, um quilômetro aqui na praça. Então, Padre, dá um recado aí, faz uma oração, e pede para que Deus proteja todos nós, e que nós possamos, ano que vem, estar aqui com muita saúde, comemorando mais um dia do trabalhador. Obrigado, Tendril, pelas palavras, a equipe da Secretaria de Cultura, mas, primeiramente, obrigado ao povo da cidade de Muguaçu, dos nossos munícipes, pela prefeita. É uma maneira dinâmica que a força sindical encontrou de homenagear os nossos munícipes, o nosso povo que é trabalhador. O trabalho, ele tem essa função de causar dignidade na figura humana, porque através do trabalho nós conquistamos o sagrado com o nosso de cada dia. E não poderia ser diferente, porque o nosso povo é um povo honesto, guerreiro, e principalmente trabalhador. Por isso, eu gostaria de abençoar você que é profissional, você que é da velha e da base que eu fiz o pão nosso de cada dia, e também recorrer à intervenção de São José, e colocar em oração todos aqueles que estão desempregados. Se por uma casa tiver algum documento, ou uma carteira de trabalho aí, eu gostaria de abençoar a tua vida profissional. E aí nós vamos fazer a seguinte dinâmica, eu vou dizer, o Senhor esteja convosco, e o nosso povo vai dizer que Ele está no meio de nós. Independente de que religião, tá? O Senhor esteja convosco, que desde a sua cidade de Iguaçu, as nossas famílias, os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos pais de família, os nossos trabalhadores, pela intercessão do glorioso São José, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, uma noite bastante agradável, uma semana abençoada. Deus abençoe e aplaude a Jesus! Parabéns, Filho e Espírito Santo! E aí